SEMEIS para todas as crianças. Jovair vai zerar o déficit de vagas na educação infantil, concluir obras paradas, reformar espaços estragados e firmar parcerias com instituições filantrópicas que já atuam na educação infantil. Escolas de tempo integral. Com Jovair, todas as escolas municipais vão ser reequipadas, modernizadas e passarão a oferecer ensino em tempo integral. Aulas de arte, música, esportes como judô, muay thai, capoeira, balé, teatro. Professor valorizado e qualificado. Jovair vai criar gratificação especial e gradativa pela dedicação exclusiva. Pequeno empreendedor. Jovair vai inserir no currículo das escolas municipais atividades que desenvolvam o espírito empreendedor dos alunos. Kit uniforme. Jovair vai garantir dois jogos de uniforme, dois pares de tênis, material escolar e mochila para os alunos da rede municipal. Bolsa universitária municipal. Jovair vai conceder 3 mil bolsas para universitários de famílias com renda de até 6 salários mínimos. É a garantia de formação e de igualdade de oportunidades para o acesso ao mercado de trabalho. E os avanços para a educação não param aí. Criação de 5 escolas profissionalizantes. Mais segurança com monitoramento nas escolas. Reforço escolar. Novos centros municipais de atendimento à inclusão. Educação ambiental e educação para o trânsito. Boiânia tem jeito com Jovair Prefeito. É Jovair 14.